Difícil mesmo é não devorar ele inteiro porque é uma delícia Para fazer o meu lanche com flocão, eu vou pegar uma xícara de flocão, coloco em um recipiente Coloco uma pitada de sal, mexo e aí vou colocar água para hidratar esse flocão E deixar aqui por aproximadamente 8 ou 10 minutos esse flocão hidratando Coloco um pouco mais Até esse flocão ficar bem umedecido E aí já se passaram 8 minutos, agora acrescento duas colheres de sopa de amido de milho Um ovo Coloco três colheres de sopa de creme de leite Uma colher de sopa de óleo Uma colher de chá de fermento para bolos Envolvo tudo Vou acrescentar uma colher de sopa aproximadamente de queijo parmesão Esse queijo parmesão é bem opcional, mas dá um sabor maravilhoso Em uma assadeira, passei um pouco de margarina Vou colocar metade dessa massa Espalho Aqui por cima eu vou colocar uns pedaços de mussarela Porque esse lanche ele já sai recheado do fogo É só tirar e degustar É uma delícia Estou usando duas fatias de mussarela cortada assim ao meio Aqui você pode colocar um pouco de orégano O que quiser, eu vou colocar um pouco de chimichurri aqui sem pimenta É um chimichurri caseiro Que dá um diferencial muito bom a esse lanche Coloco um pouco de orégano Vou colocar aqui um pouco de cheiro verde de coentro Uma pitadinha de cebolinha E aí pego a outra parte E coloco aqui por cima Espalho Como eu sou amante de orégano Vou colocar um pouco aqui Uma pitadinha de orégano Aqui por cima E aí trouxe ao fogo Ligo meu fogo em fogo baixo Tampo E deixo assar aqui Por três ou quatro minutos em fogo baixo Passou três minutos E aí eu vou desligar E aí Passou dois minutos Eu desligo meu fogo Olha como fica Uma delícia E esse cheiro Perfeito Para o lanche da tarde O café da manhã Se você gostar desse conteúdo Do dia de hoje Eu te convido a inscrever-se no canal Deixar o teu like Fazer o teu comentário A fazer essa delícia Me dizer aí nos comentários O que você achou A dessa força aí Para o crescimento do canal Ficarei feliz Se você ajudar o canal A crescer Ó E fica crocante Por fora E bem molhadinho Por dentro Me diz aí Se tem como Um negócio de ser ruim Nossa senhora Que delícia Se você gostou Deixa aí o teu like Por favor Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau